Eu vou falar agora, eu não quero nada seu Se liga no meu papo Paga o meu leleu É com você mesmo que eu tô falando, seu caloteirinho Não esconde não meu filho Não vem de caô, de louro, tem de gracinha Hoje é sexta-feira, não vem com conversinha Então paga o meu leleu Já faz mais de seis meses Que você tá me devendo Passa do meu lado Finge que não tá me vendo Final de semana é só uísque e muizada Quando eu vou cobrar, você sempre não tem nada Então se liga no meu papo Não vem de caô, de louro, tem de gracinha Hoje é sexta-feira, não vem com conversinha Então paga o meu leleu Já faz mais de seis meses Que você tá me devendo Passa do meu lado Finge que não tá me vendo Final de semana é só uísque e muizada Quando eu vou cobrar Quando eu vou cobrar, você sempre não tem nada Então se liga no meu papo Paga o meu leleu Paga o meu leleu